E aí, será que o Rádio de Touro vai vingar no metagame? Então nesse vídeo eu consigo encontrar 3 gameplays que eu gostaria de compartilhar com vocês E aí vocês avaliam aí como que é o seu objetivo, as builds utilizadas E também se ele realmente vai ser um sub-DPS aí podendo ajudar o DPS da luta Que é uma das principais reclamações do Rádio de Touro Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do NXXL Então bora lá! Então já trouxe o vídeo de primeiras impressões, Tier List de sinergia com também o Rádio de Touro, né? Que são as melhores composições assim pra estar no time dele Se vocês quiserem saber mais, vou deixar esses dois vídeos nos cards E agora vamos conferir aqui então as suas plays Encontrado no primeiro dia, então a galera ainda tá testando Verificando ainda quais são as melhores comps Nem sempre aqui são as melhores comps que eu vou apresentar pra vocês Que a galera está testando, tá? Pra começar a primeira build aqui É uma build onde vai ter dois Rádio de Né? Então vamos ter duas builds pra avaliar aqui também, dois desempenhos O de baixo é bem tanker e o de cima também é bem tanker O de baixo tá lá na vibe de controle e tentar vencer pelo cano de gêmeos Enquanto o de cima tá com a vibe também de Aquela coisa de vou vencer em algum dia com o sangramento do inimigo Com as queimaduras então no Dote Lembrando que o Rádio de Touro ele diminui o dano do Dote aplicado na sua formação, né? Então aqui dá pra o sangramento do Albáfrica vai diminuir bastante Como a queimadura do Lune também Mas o time de cima tem o Odisseus pra reduzir dano Tem ali o Rádio de para reduzir dano Tem a Partida pra transferir dano pra ela também Então tá bem tanker além da cura do Odisseus Enquanto o time de baixo tem o Shiryu pra aplicar a shield Tem ali o Haslet pra reduzir dano E o Xion na primeira rodada praticamente, né? Então deu um ataque dele em área ali Qualquer coisa vocês dão um pausa aí, tá galera? Pra vocês avaliarem o dano do Haslet Esse dano dele é crescente Embora é complicado calcular, né? Porque tem muita redução de dano aplicada aqui Lembrando que a skill 2 dele aumenta o dano Conforme a quantidade de escudos que tem na sua formação Então pra essa estratégia a build de baixo está mais favorável Já que a de cima quase ninguém aplica shield, né? Então vamos lá A serafina ali de boas também O time de cima tem um sustain maior Devido que tem o Odisseus E o de baixo tem a propagem do Camus Congelando apenas uma única unidade Né? A serafina Enquanto a serafina congelou ali Que isso? Né? Tipo assim Embora o Haslet foi na roda da 1, né? Não sei Então a serafina está congelando mais que o Camus Enfim, né? Balanceamentos à parte aí Então continuando Vamos aí pra rodada 3 Mais shield aqui também O Kano ele não está conseguindo Aumentar o DPS Porque olha só O Haslet Ele transfere o dano pra ele Na rodada 3 Onde o Aldebarão Divino Já não transfere mais Então ele continua com essa redução de dano Então parece que os inimigos de baixo Não causam dano E realmente o Kano Sapure Não está congelando, coitado Um congelamento Contém dois congelamentos Da serafina Vamos analisar o desempenho De congelamento também Dessa luta No final Rodada 4 também A próxima rodada O Haslet Ele já vai também iniciar A rodada dando ataques em área, né? Rodadas pares Ele dá ataque em área E esse é o dano crescente, né? Que Ele vai aumentando Conforme vai recebendo dano No seu shield Então a serafina Novamente já dando Outro congelamento Mas o Kano Não congelou ninguém Ela deu uma flopada Shiryu ali Com seu DPS também Olha lá Causando dano no Haslet Como vocês podem ver Ele está muito tanker Né? Ele está tankando em muito O dano aqui já foi Não sei se deu 7 mil 70 mil aqui O dano dele está bem crescente Então se a luta prolongar demais Ele já começa a ficar perigoso O Lanciere No início da luta Ele realmente não vai causar Grande dano Então lutas que duram aí 2, 3 rodadas Talvez o Hagrid Ele não vai compensar tanto assim No dano Dano ali eu nem vi Nem apareceu Ridículo esse jogo Para fazer isso conosco Acho que bateu Foi 3 mil Eu acho Não foi 37 mil Rodada 5 Aqui O Kano Até agora Não conseguiu dar Hitchkin em ninguém Coitado Olha lá A Pashida também Ela Toma menos dano E o Haslet Vai ser transferido Menos dano Para o Haslet também E como ele aplicou Shield nele mesmo É bem OP Ela vai gerando cura Toda rodada Que algum aliado jogar Esse aqui está gerando 25 mil De cura O de cima Está gerando Quantos de cura Ah não está dando Para ver ali Não dei Fui prestar atenção agora Vai iniciar a próxima rodada Ele vai causar o dano Dele em ar É 43 mil Ah ele bateu Já uns 40 mil Alguma coisa assim Então é um dano Que vai crescente Ainda mais agora Que vai ser aplicado O aumento de dano Também por rodada O Kanon ainda Naquele desespero Para tentar eliminar Alguém Até agora Ele não eliminou A partida Esse time de cima Aqui é um time Bem legal Eu curti Esse time Obviamente Por ele estar Enfrentando o Hasgad Diminui bastante O DPS do Albafic E do Lunen Já que reduz O dano dos DOT Pelo menos No texto Porque A gente não sabe Quanto que é o dano Original De cada personagem Mas enfim Então o Hasgad Aqui Ele ficou com 30% do dano Aplicado Mais com dano Do Albafic Que é outro personagem Também que demora A causar dano Porque tem que esperar O sangramento E ele ficou com dano Parecido com o do Lune O Lune Que vai gerando dano De queimadura Toda vez que o inimigo Tiver uma ação Então o DPS Dele foi bem legal O Hasgad Aqui também Ele causou mais dano Que o Shiryu Divino Embora o Shiryu Divino Perecera lá Na quarta rodada Então E o Shiryu Divino A gente sabe Que tem um bom DPS Ainda mais que ele Aprendou Vários DPS Em área Aqui Ele deu bastante Contra-ataque O Hasgad Joga bem lento Então ele deu bastante Contra-ataque Seraphina também Então O DPS Nessa luta Ficou legal Porque como eu disse Para vocês A luta Se estendeu Por muito tempo Mas a gente vai ter Uma luta aqui Mais rápida E vocês vão ver Que o Hasgad É ruim Não sei o que Não Não dá para ser top Em tudo Mas enfim Vamos aqui Na luta 37 No caso Essa luta Vai ser uma luta Onde ele estará Na build tapinha Então Se tem build tapinha A gente está falando De lutas rápidas E aqui é uma build tapinha Onde só terá Ele de defensor E é bem ofensiva Aqui também Aquela famosa build Da Sasha Mas o cara Não quis usar A Sasha Então vamos ver O que acontece Ele na build tapinha Legal É que ele fica Se curando muito Por vários aliados Jogar Mas o Hasgad Pelas plays Que eu vi dele Até o momento Que foram poucas Vocês podem reparar Ninguém foca ele Ele é muito Tanker mesmo Ele é muito difícil De ser eliminado Ah e outro detalhe Também Vocês podem reparar Nas plays A minha Voltar Ao ver de outros Criadores de conteúdo Ele não transfere Dano na roda da 1 Depois que o escudo dele Acaba Tem esse detalhe Para quem não viu As minhas reviews Mas só está vendo Aqui a game play Ele não transfere Se acabar com o escudo Na roda da 1 Até o final da roda da 1 Ele não transfere mais o dano Então ele ficou aqui Ele vai causar o dano dele Vamos ver o dano dele 15 mil de dano Isso lembrando Que aqui é tapetir É lendário Então se você não é lendário Seu dano vai ser menor Então aqui ele já Sempre vai transferir Dano dele A partir da roda da 2 Com shield Sem shield Ele já transfere 15% do dano Para ele E tem o lance Da Artemis Também curar A sua formação Então aqui Ele está bem defensivo mesmo Apenas como suporte Para dar sobrevivência Para sua formação Junto com a Artemis Que vai dar aquela cura Meio me Dela Então ficou legal Até que eu curti aqui Essa estratégia Focando ali Em tentar eliminar a Sasha Mas está difícil Porque tem um Xunzinho ali E Sasha Reduz muito o dano Lembrando que o Hagrid De Xun-MM E Sasha Também São ótimos combos De redutores de dano Aí o Lune Já ficou agressivo Aqui eles adoram o Lune No servidor chinês Não sei porquê Mas eles adoram o Lune Vai causando mais dano ali Já aplicou a queimadora E deu para dar mais rosas extras Ele ainda Olha lá Rodada 3 Continua transferindo dano Para ele E ainda na persistência Para tentar eliminar a Sasha E ainda na persistência Do Lune controle Serafina mitando O Shuro já bem destacado Aqui também Mas só conseguiu tirar a cura Do Shun Agora já começou A ficar mais violento A Serafina novamente Dando aí mais um ataque E eu estou com a leve impressão Que essa gameplay aqui Ela foi alterada No momento que eu tinha visto E no momento que eu fui gravar o vídeo Alteraram essa play A play que eu tinha visto Ele tinha vencido Tipo na rodada 2 E aqui ele perdeu Então a gente pode ver Que ele não conseguiu Ele passar Da sobrevivência Desse time aqui de baixo Que é algo que vocês curando Redução de dano da Sasha Redução de dano aí Do Shun No caso aí A Kuro Alba Fica aplicando veneno Essa aqui é uma outra luta Uma luta inédita Que para mim Que eu estava vendo Alguma coisa estranha Chegou na rodada 3 Mas enfim Mas ele usou a mesma build Com a play Que eu havia visto Anteriormente Também Só que aí ele estava Mais efetivo Que não tinha Esse tanto de Sobrevivência aqui não O dano 2% Como vocês podem ver Dano bem Mesão mesmo E dá para ver que Ele está atacando Bastante Só que o time Que ele enfrentou Foi bem pai Agora indo aqui No top Vários servidores Encontrei esse daqui Ai Foi embora A play galera Foi embora a play Mas Ah não É o número 10 Mentira Mentira É o número 10 Aqui É o nosso Final Fantasy 15 Deixa eu ver Se vai mudar A play dele Ou não 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 mudou A play Aqui É enfrentando Uma build Tapinha Está com a build Tank Como vocês podem ver Eles estão enfrentando Bastante build Tank Usando o Hashtag Bastante em build Tank Somente aquela ali Que foi ofensiva Das quatro Formações Que eu consegui Apresentar aqui Para vocês Nesse vídeo Aqui Tapinha vai vencer Tá certo Mas no caso É só para vocês Avaliarem aqui também Como que está A sobrevivência dele Um dos objetivos Uma das coisas Que fez o time De baixo Perder É porque Demorou Ativar a Sasha Aí ela não ficou Com uma sobrevivência Tão alta E o cara Está com a Asmita A Asmita É bem estranho Para falar a verdade Então ali Já faleceu ali A Sasha Então ele perdeu Bastante da sobrevivência Dele E faltou uma cura A cura É muito bom Com o Hashtag De Touro Que foi aí A primeira build Que tinha lá Dois Hacks Com o Oxeus Estava muito forte Mesmo que o Hashtag Vai diminuindo Ali Vai tankando O dano Mas você não Recupera a vida Saca Tipo Tarnath recupera Mas o restante Não recupera Então por isso Que no lugar Do Asmita ali Se fosse um Oxeus Para mim Seria muito mais OP Ou um IP Não saca Porque aí teria Redução de dano Do Albafica Aplicado no inimigo Redução de dano Com o Hashtag Também Aqui Então já mais Um dano em área Aqui Como é que fala Tarnath ali Perdeu a alma Então ele não vai recuperar Mais vida Então tá tudo errado Aqui para a build Debaixo Mas pelo menos Deu ali Para a gente ver Um pouquinho E ver que o Hashtag Ele Foi um dos últimos Falecer Vai dar seu ataque em área Quando ele falece Ele dá o ataque em área Em área dele Aí o cara Desistiu O dano dele Aqui então Foi de 9% Foi bem Mé também Ele não fez Muita coisa Nessa luta Então para vocês Verem Qual eu disse Para vocês Quanto mais vai Prolongar a luta Mais dano Ele vai ter E que foi O que aconteceu Na primeira Luta Porque a luta Estendeu tanto Que o dano dele Foi aumentando E ele é esse tipo De personagem O dano dele Vai aumentando Toda vez Que ele Dá aquele ataque Em área dele Que é rodada 2 4 6 Então ele fica Como sub-dps A skill 2 dele Não está causando Dano legal Não percebi isso A skill 2 dele Está com dano Bem mé E serve mais Para dar um debuff No inimigo Mas sei lá Se você está enfrentando Tanatos assim Eu aproveitaria mais A redução de dano No geral O desempenho dele Não está aquela coisa Uau Mas não acho Aquela coisa ruim Não acho Que é um mediano Assim Que ficaria Meio obsoleto Eu acho que ele está bom Dá para competir Ali com outros Redutores de dano Como é o próprio Aldebaran divino Como é o próprio Persefano O próprio Albafka Eu acho que ele ficaria Mais ou menos Nesse nível hoje Mas lembrando Esse aqui É o primeiro dia Que a galera Está jogando Está testando O personagem Essa aqui Talvez não seja As melhores builds Mas pelo que eu estou vendo Eu estou com a expectativa Que ele vai aparecer No Jamiel E quando Vou trazer Um vídeo aqui Do Jamiel também Para a gente ver Se vai rolar Ele no Jamiel Ok Então é isso galera Por enquanto É essa aí Minhas primeiras impressões Do Rasgit Touro Então daria Umas 3 estrelas e meia Para ele Está certo A 4 estrelas No máximo Por enquanto O dano dele está Meio meia E ele está legal Para times defensivos Times ofensivos Não sei se seria A melhor opção Igual aquela build Tapinha Ou são mais Um 8 seus ali Naquela build Tapinha Que a gente Teve aí Na segunda play Está certo Então é isso Vou ficando por aqui A gente volta A falar sobre o Rasgit No Jamiel Daqui 10 dias Mais ou menos 11 dias Vai ter o Jamiel Aí Vou fazer aquela análise Das builds Utilizadas E da prioridade Para o Rasgit Touro Estreante Então Bom feriado Para todos vocês Se vocês quiserem Ver o vídeo De atualização Do servidor chinês Mais o meu sumo Do Rasgit Que já está na conta Vou deixar o vídeo Aí nos cargas E fui E aí